E uma pesquisa divulgada recentemente revela que as mulheres são a maioria entre os clientes que procuram construtoras e também as imobiliárias para alugar ou comprar. Seja para morar ou investir, somos nós, viu, que tomamos a iniciativa na hora de escolher o imóvel ideal. Mara está numa fase de mudança de vida. Depois de 45 dias procurando, encontrou um apartamento do jeito que queria. Eu passava em frente aos prédios, sempre perguntava para o porteiro, pedia telefone, às vezes, do proprietário direto. E a internet, o WhatsApp ajuda muito. O pessoal já me passava as fotos, então eu já olhava, se me interessava, aí eu já ia atrás. É uma questão de estímulo. Por serem mais perfeccionistas, as mulheres sempre acabam responsáveis pela triagem, o primeiro passo para quem quer comprar um imóvel, de acordo com este dono de imobiliária. Ela nos procura, expõe as necessidades dela e depois, numa segunda fase, o marido entra com as condições que ele tem para se fazer um fechamento de negócio. Mas a mulher, vamos dizer assim, na parte da venda dos imóveis, ela vem com o âmago de procurar estabilizar a família. Ela tem isso dentro dela. Entre os solteiros, as mulheres representam 65% do público que procura uma casa para alugar e 55% para compra. Em ambos os casos, elas são maioria. Os dados foram revelados por uma pesquisa feita pelo portal Viva Real do setor imobiliário, que ouviu mais de 12 mil pessoas em todo o Brasil no segundo semestre de 2017. A pesquisa do Viva Real revela quase uma unanimidade. A moradia é a principal finalidade para 94% dos entrevistados que desejam alugar e 88% para quem quer comprar um imóvel, tanto homens quanto mulheres. Em seguida, vem o lazer, 6% de quem pretende comprar e 3% das locações. E negócios, 1% para quem quer comprar e 3% para quem quer alugar. Por fim, investimento com 5% das pessoas que pretendem comprar um imóvel. Mara está prestes a realizar o sonho da casa nova e não abre mão de cuidar de todos os detalhes, desde a escolha até a burocracia com a papelada. Já encontramos o apartamento, estamos em processo de finalização e mostrando o poder da mulher. Quando quer, a gente consegue!